Bom dia, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é domingo e o que vamos fazer? Vamos passear. Vou levar vocês junto. Vamos para a Volta Grande, interior de Rio Negrinho. Nós temos um batizado lá para ir. O batizado é do Murilo. Ele é filho do Carlos com a Pathy, que são os padrinhos dos bebês. E vou levar vocês para acompanhar a gente. Até daqui a pouco! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto